Rory Gonçalves Rory Gonçalves Rory Gonçalves Sous総ne Tam os súora Rory Gonçalves Rory Gonçalves Rory Gonçalves ICU Sous Rory Gonçalves Cacecinho vindo a mim, buscando liberdade E eu quero lá, Cacecinho, vindo a mim, buscando a mulher Eu deixo a liberdade, eu acorde a Cacecinho, meu filho O que mais o que mais, o que mais o que mais? Por favor, vamos ao meu dedo, vamos ao meu dedo E aí, subete, vem, vem, vem Mira para frente, por favor, vamos ao meu dedo No meu dedo, no meu dedo, não tem ninguém Porque vem que só moro por ela É que se sozou, eu indo buscando a primavera No cheio de dia, que eu não meiro É bem, Liberla É! É! Se eu não entrego aqui, se eu não entregar Se eu não entrego aqui, se eu não entregar Se eu me amou antes, se eu, se eu me descuqueci, eu venho a mim Como eu vi o verdade Se eu me amou antes, se eu me encuqueci, eu venho a mim Se buscando suas mães, que só me beter a ver Eu te amo antes, se eu me escureci Música 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 Amém, que esse coração eu sei Nunca plantes sentimentos e razões Que o vento não se enlacen vidas E ninguém é muito grande Amém, que esse coração eu sei Com o vento não se enlacen vidas E com o vento não se enlacen vidas E com o vento não se enlacen vidas Amém, que esse coração eu sei E com o vento não se enlacen vidas 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 Eu vou ver, eu vou virar Eu vou virar Eu tô tomando um filho em torno Eu vou comunicar minha cidade Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Obrigado.